200 homens da Marinha embarcaram no Rio de Janeiro na manhã de domingo. O destino, Beirute, no Líbano. O grupo, formado por militares que vão pela primeira vez e outros mais experientes, saiu para trabalhar na missão de paz. A fragata União vai integrar mais uma vez a Força-Tarefa Marítima da Unifil, a Força Interina das Nações Unidas no Líbano, que conta atualmente com a participação de 35 países. A União vai substituir a fragata liberal, que está no Oriente Médio desde setembro de 2018. Além do navio, a Marinha Brasileira mantém um helicóptero na costa libanesa. A missão tem basicamente duas tarefas. A primeira tarefa, a principal, é uma operação de interdição marítima, que visa coibir, impedir a entrada de armas, armamento e materiais correlatos no Líbano, material não autorizado. Essa é a primeira tarefa visando a estabilidade daquela região. E a segunda tarefa é contribuir no adestramento e na capacitação da Marinha do Líbano, para que eles possam, por si próprios, exercer essa tarefa. A fragata União vai fazer três escalas antes do destino final. Em Natal, na costa brasileira, Funchal, em Portugal, e em Valência, na Espanha. A previsão é que os militares cheguem a Beirute em 7 de março. Depois de uma semana que a embarcação aportar no Líbano, a fragata liberal retorna ao Brasil. Os militares que partiram vão ficar por lá durante seis meses. Dezenas de familiares foram se despedir. Para o suboficial Zoulo, que embarca pela quarta vez, um dos grandes desafios é a saudade da família. Ele afirma que cada missão é uma experiência diferente. Cada missão tem uma característica própria. Apesar de ser a quarta, mas para mim é como se fosse a primeira. Tem a guarnição que foi toda trocada, tem muita gente inexperiente nessa viagem. É uma viagem longa demais, onde o sentimento, a saudade da família pesa muito. E a gente tem que aliar tudo isso ao nosso valor profissional. A esposa e os filhos entendem o trabalho e tentam matar a saudade com o uso da tecnologia. Fico um pouquinho longe de saudade, mas dá para matar a saudade, entendeu? Pela internet, zap, todo dia um pouquinho, aí vai passando rápido. Pelo whatsapp, pela internet ali, às vezes dá para falar com ele. Claro que tem dias que, devido à viagem, eu não consigo falar com ele, mas o que eu puder, eu sempre vou tentar estar falando com ele, entrando em contato para matar a saudade. O suboficial Manfu vai pela segunda vez ao Líbano. Ele conta que uma viagem longa como essa é desafiadora aos tripulantes. São inúmeras dificuldades, mas dentre elas eu vou destacar a ausência familiar, o convívio diário com diversas pessoas, diversos credos, diversos pensamentos. Isso você tem que sempre encontrar um equilíbrio para manter durante a longa travessia, a longa caminhada, a longa missão da forma mais harmoniosa possível. Antes da partida, uma última chance de dar aquele abraço de despedida. Em terra ficaram filhos, mães, pais, companheiras, irmãos, que vão sentir falta da presença desses militares, mas que estão orgulhosos. Um misto de felicidade, tristeza, até porque ele para mim é a minha grande referência, meu orgulho, entendeu? Tudo que eu faço hoje passa por ele.